Peque, 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 peque Eu me empinei, fui com a Bking, a novinha enlouqueceu Mandou recadinho pra mim, disse que queria eu Que eu tava irresistível, outro nível, trajadão Adidas inteligente, mais de um quilo no cordão Invicta de berbarão, completando o visual Todinho de jacaré, só garrafa de royal Se tu quer fugir comigo, essa é a hora e o momento Sobe aí na minha garupa, mas nem fale em casamento É que eu sou comprometido, mas sabe como é que é Se tu quer um amor bandido, eu vou te fazer mulher Chegando no hotel de luxo, ela ficou de bobeira Fez comigo e numa noite, o que não fez a vida inteira É que além de condição, nós é madeireiro firme Enche a banheira de xandão Foi aí que ela viu o crime Me persegue dia e noite, pelas redes sociais Facebook, Instagram, ela não me deixa em paz E até no WhatsApp, não sei como ela arrumou Mas mandou tanta mensagem que a dona desconfiou E eu que não quero o caô, joguei logo os chips fora Pois quem vem pro nosso mundo, nunca mais quer ir embora Sei que você é bandida, mas não foi suficiente Sou um filme repetido, com atrives diferentes Quis entrar na minha mente, blindada contra invasão Coloquei minas terrestres em volta do meu coração Se quiser paga pra ver, eu não tô de bobeira Porque aqui nós dá trabalho, mas não assina carteira Sei que você é bandida, mas não foi suficiente Sou um filme repetido, com atrives diferentes Quis entrar na minha mente, blindada contra invasão Coloquei minas terrestres em volta do meu coração Se quiser paga pra ver, eu não tô de bobeira Porque aqui nós dá trabalho, mas não assina carteira Tá pensando que perna de barata é serrote Piru de cachorro é batom e cocô de rato é amendoim? MC Frank, Gui, vai segurando Andes Malsava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?